Música Boa tarde a todos, meu nome é Senor Yuri, eu vou começar falando aqui enquanto a gente é a pronta apresentação ali. Eu falo em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, sou diretor de Tecnologia, Ciência e Inovações daquela secretaria, e falar um pouquinho de mim rapidamente, eu vim da iniciativa privada e em nenhum momento da minha vida imaginei que eu trabalharia no governo ou em alguma entidade pública. Tem os passadores aí? E por conta dessa mudança política que aconteceu no nosso estado, fui convidado pelo secretário Lucas Meraldino para ajudar na gestão da secretaria e ocupar a diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Se tu quiser passar aqui já... Aqui a gente tem um QR Code, se alguém quiser baixar essa apresentação, basta posicionar a câmera fotográfica aí nesse QR Code, vocês podem baixar essa apresentação. Eu vou falar um pouquinho aqui do governo, do momento do governo que a gente passa, um pouquinho da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também as nossas ações voltadas para a área da inovação. Quero dizer para a Mônica que eu sou, fui diretor por muitas vezes da ACIF, sou do Conselho, já sabia que seu projeto estava lá, a gente sabe que é uma iniciativa da Associação Empresarial de Florianópolis trazer o aeroporto, a gente também acabou descobrindo isso, eu conversei com o presidente Rossoni, ele me contou isso, né? E a gente ficou bastante empolgado, eu sou morador do Campeche também, então conheço bem aquela área, conheço lá o prédio qual foi apresentado aqui, e fico muito feliz de poder estar participando aqui, até que o Caio viu agora que ele é aqui, meu vizinho, mora no mesmo loteamento que eu. Eu fui morar no Campeche em 2011, bem próximo de onde vai ser o novo acesso, fui morar bem próximo do aeroporto, porque o acesso ia ficar pronto em 2014, né? Então, estou lá até hoje. Hoje eu até achei que o evento ia ser lá na fazenda, tive um programado para levar minha filha na escola, tive que sair aqui ao meio-dia, demorei uma hora para chegar lá em casa, pegar e deixar lá na escola e voltar aqui. Mas a gente está mesmo assim, a gente está feliz, né? Acho que o que olhar para frente está feliz que agora, ontem um vizinho passou lá pela estrada, está pronta. Apesar de que uma via só, por enquanto, na mão única, no primeiro momento, mas logo vai estar pronta. Conseguiu o espaçador aí, não? Não. Então, pessoal, assim, quando nós chegamos na secretaria, a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender um pouco do trabalho que tinha lá e também trazer algumas ferramentas, algumas ferramentas de gestão da iniciativa privada. Então, o secretário junto, o amante também, vim da iniciativa privada. E a gente descobriu, por exemplo, que a secretaria não tinha um planejamento estratégico, não tinha um propósito, missão, exame de valores. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tratar desse assunto, foi fazer o planejamento estratégico da secretaria e determinar. E vocês vão observar aqui o que eu chamo a atenção, que a palavra inovação está no propósito, está na visão e está nos valores. Eu não estou enganado, né? Então, inovação passa a ser uma palavra muito importante dentro da secretaria e muito importante para essa gestão. Pode passar? Então, algumas práticas que a gente trouxe da gestão para mostrar, tentar profissionalizar um pouco a nossa gestão pública. Então, fizemos um planejamento estratégico, estamos adotando o MEG, que é o modelo de excelência em gestão. Criamos um comitê gestor, fizemos um mapeamento dos processos e definição de indicadores de performance. Então, hoje, na secretaria, tudo é medido, tudo tem meta e todos sabem o seu propósito, o seu trabalho. Então, a gente tem hoje 27 diretrizes estratégicas e todo projeto para entrar na secretaria tem que ter aderência com essas diretrizes. Pode passar? Também adotamos um trabalho de valorização das pessoas. Então, como eu falei para vocês, eu nunca trabalhei na iniciativa pública e a gente sempre, para mim, foi sempre... Está sendo uma grande lição de vida. A gente aprende muitas coisas, encontramos uma equipe extremamente competente, muito mais do que eu imaginava. Encontramos uma equipe muito competente, uma equipe muito qualificada, mas, muitas vezes, as pessoas vão nos lugares errados. Então, levamos um profissional de RH, fizemos avaliação, uma equipamento de competências e mudamos praticamente 40, 45 pessoas de lugar, de função. E, com isso, a gente percebe hoje um clima dentro da secretaria de bastante empenho, acho que a gente conseguiu fazer uma coisa inédita. Tem servidores que trabalham voluntariamente no período da manhã, na secretaria da Belação à Tati. Estamos fazendo uma força-tarefa para as autógrafas de água e temos servidores trabalhando voluntariamente para o período da manhã, numa força-tarefa para a gente finalizar. Hoje, para você ganhar, para obter uma autógrafa de água, tem um prazo de mais ou menos um ano e meio para sair essa autógrafa. E a gente está fazendo essa força-tarefa, a gente quer zerar essa fila até o final do ano. E, a partir dali, estamos instalando o sistema que nós vamos liberar as autógrafas de baixa complexidade em 30 minutos. Então, fizemos essas mudanças aí na questão de pessoas, o que deu um grande resultado já. Esse aqui é o nosso organograma, acho que vou passar essa outra tela aqui, que está um pouco melhor aqui. Está meio pequenininho, mas assim, a secretaria é dividida assim, né? A gente tem o secretário, o secretário Lucas, o secretário Amante, o secretário adjunto. Daí temos as diretorias de desenvolvimento econômico, as diretorias executivas de meio ambiente, os conselhos e as autarquias vinculadas, né? Então, vocês vão ver aqui que a estrutura é muito grande e eu estou aproveitando esse espaço para apresentar um pouco, porque muitas das pessoas perguntam, mas o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz? Quase ninguém sabe, né? E a gente fez uma porção de coisas, né? Então, o próprio IMA é a nossa vinculada, a JUSSESC, a Junta Comercial, a FAPESC, que foi falada aqui, o professor Garjoni, acho que deu uma saída, mas ele estava aqui, ex-presidente da FAPESC, são autarquias que respondem à nossa secretaria. E dentro dos conselhos aqui, eu chamo a atenção para o Conselho do Meio Ambiente, o Concema, onde todas as resoluções do meio ambiente são redigidas lá nesse conselho, né? Então, é um conselho bastante atuante e tem vários outros conselhos também importantes. Na área de desenvolvimento econômico, nós temos essas cinco diretorias, né? Então, temos a diretoria de Minas e Energias, que foi uma diretoria criada nessa gestão, não existia essa diretoria até então em Santa Catarina. Diretoria de Empreendedorismo e Competitividade, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Urbano e Relações e Defesa do Consumidor. Então, você vai ver que toda a área, toda a parte de planejamento urbano, do Estado, das diretrizes, é uma secretaria de políticas públicas, né? Então, todas as políticas públicas, que é a competência do Estado com relação a desenvolvimento urbano, elas são geridas dentro da nossa secretaria. O gerenciamento costeiro, a zona de... econômica... Zona econômica... Agora não foge o resto, mas enfim. Toda a questão de diretrizes para empreendedorismo, facilitação, simplificação, desburocratização, também parte da nossa secretaria. E temos a secretaria, a área ambiental, né? Então, a Secretaria Executiva do Meio Ambiente. Hoje tem um secretário executivo do meio ambiente, também não tinha, nessa reforma foi criada essa figura de um secretário executivo do meio ambiente, onde tem essas três diretorias, né? De recursos de interdisciplinamento, técnicas de integração ambiental e clima e biodiversidade, que trata de mudanças climáticas. Então, toda a questão de saneamento básico, resíduos sólidos, bacias hidrográficas, uso da água, preservação, também passa na secretaria. É um modelo bastante interessante, Santa Catarina, acho que é bem inovador nesse sentido, porque a gente trata todo o desenvolvimento econômico com a área ambiental. Então, isso... por isso que chama de desenvolvimento sustentável, né? Então, é bem interessante que a gente trata os assuntos da mesma forma. Bom, um pouquinho sobre falar, um pouco sobre inovação, agora o que nós estamos fazendo, né? Acho que uma coisa bem importante que aconteceu aqui, né? Eu acho que essa é uma frase que a gente usa muito lá dentro da secretaria, né? Então, inovação para nós não é uma palavra, mas sim é a nossa principal política de desenvolvimento econômico. A gente acredita que a inovação está presente na nossa vida em todos os aspectos, né? Não são só empresas startups, empresas de tecnologia, mas as empresas tradicionais que não inovarem também estão fadadas a não dar certo. E assim como o Estado. O Estado também tem que inovar e tem que inovar muito, porque a maneira com que é construída, como funciona o Estado, realmente ele não consegue entregar as demandas que a população hoje em dia pede do Estado. Então, a gente tem que olhar para dentro. Então, existe também uma diretoria de inovação do governo, né? Que a gente trabalha bem estipulada na Secretaria de Administração, onde a gente está trazendo ferramentas para inovar na gestão pública. Eu acho que uma coisa bem relevante que aconteceu esse ano foi essa lei de gestão do ICMS para empresas de inovação. É um grande incentivo para as empresas porque trata a nossa segurança jurídica com relação às empresas, né? É muito comum existir uma contestação entre Estado e município que tipo de imposto a empresa de tecnologia paga, se é ISS ou ICMS. Então, Santa Catarina definiu as regras para pagar ICMS ou ISS. Isso traz uma segurança jurídica muito grande para as empresas e acho que é o... Com certeza foi o primeiro Estado que criou essa lei, como é a lei muito recente, acredito que é o único Estado no Brasil que saiu na frente e regulamentou essa questão tributária que é muito importante para o desenvolvimento da segurança jurídica para as empresas. Aqui eu vou falar um pouquinho das ações da FAPESC, né? O Centelha, o Tecnóvio e o Sinapse, né? O Sinapse é um programa que nasceu aqui em Santa Catarina. O Centelha, que é um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele foi baseado na experiência do Sinapse, nos conhecimentos que o Sinapse teve. Já é um programa exitoso, né? O professor Gagione aqui acompanhou bastante, sabe bem o que a gente está falando aqui. Se precisar falar de Sinapse, acho que o professor Gagione tem muito mais propriedade que eu falar disso. Mas também Santa Catarina aposta muito e incentiva muito as empresas inovadoras. Bom, para a gente falar de inovação, a gente tem que falar de ecossistema de inovação, né? Então, hoje, a nossa preocupação maior é estimular. Então, como a nossa Secretaria é uma Secretaria de Políticas Públicas, a gente tem que ter um ambiente para que esse ecossistema de inovação se desenvolva. Então, o ecossistema é formado por pessoas, recursos e cultura. Então, a gente precisa ter talentos, tecnologia, infraestrutura, capital, relacionamento, confiança, espírito colaborativo. Então, hoje, falar em ecossistema, a gente precisa desses elementos, sem dúvida. E por que ele é fundamental? Porque ninguém consegue inovar sozinho. Acho que a inovação é um processo colaborativo, é um processo que envolve vários atores, é um processo transversal e a gente não consegue fazer isso sozinho de forma alguma. E acho que esse aqui é o nosso grande papel na Secretaria, é ser essa conexão. Então, o que a gente tem feito hoje é bastante trabalhado a questão de conexões, de inovação, de estar junto, de aproximar, especialmente dentro do governo, existiam muitas ilhas, muitas ações isoladas e que até dentro da própria Secretaria. A gente faz um trabalho na Secretaria para que os seus colegas, todo mundo saiba o que os outros fazem. Então, acontecia muito, a gente chegou lá e viu muito disso. Então, se eu trabalhar lá no departamento, numa diretoria, fazer uma função, olha para o outro lado da Secretaria lá e não sabe o que o lado do outro lado está fazendo. Então, a gente está criando um sistema de integração, estratégias para integrar e para disseminar esse conhecimento. E também isso a gente percebe entre secretarias. Então, muitas atividades sombreadas, que a gente fala, muitas atividades concorrentes, em secretarias diferentes, em estruturas diferentes do governo. e a gente está tentando passar por essa dificuldade, tentando integrar todo mundo. Então, na conexão do ecossistema que a gente tem hoje em Santa Catarina, nós temos esse Pacto pela Inovação, ela não é um conselho, mas ele é uma associação de entidades que resolveram se unir para discutir inovação no Estado. A UFSC, inclusive, é grande parceira e participa ativamente do Pacto pela Inovação, tem esses quatro eixos de discussão. E é uma ação também que nasceu do ecossistema aqui em Santa Catarina e vem se desenvolvendo e discutindo as questões da inovação. É uma ação também bastante singular, assim, eu acho que o nosso Estado, nesse aspecto, a gente sabe que a gente está bastante desenvolvido. e tem ajudado muito, eu acho que traz bons frutos o Pacto pela Inovação. Tem também o Centro de Inovação, aqui é uma política do governo passado, iniciou a construção dos Centros de Inovação. Eu tenho um mapa aqui, deixa eu ver. Bom, acho que é primeiro a definir o papel do Centro de Inovação, acho que é importante. Os Centros de Inovação foram criados no governo passado, uma ideia que tem que ser dado o seu devido valor. e também Santa Catarina sai na frente nesse sentido porque é o único Estado que está tentando, vai criar uma rede de Centros de Inovação. Então, depois eu vou mostrar um mapa ali, são 15 municípios. E a função do Centro de Inovação é essa, ativar o ecossistema, criar a cultura inovadora e empreendedora e gerar negócios inovadores. Eu estava vendo a palestra do Simon de manhã e vocês vão discutir a ocupação lá daquela fazenda da UFSS. Eu acho que não pode passar em algum momento essa discussão no Centro de Inovação, um ambiente de inovação, especialmente vinculado à Universidade, já tem lá no SACS, que também esteja talvez contemplado nesse projeto aí da Fazenda da Ressacada. Esse ali é o mapa, então, Santa Catarina, essas bolas vermelhas aí é onde foram planejados os Centros de Inovação. Aquela bolinha verde lá está diferente porque é uma iniciativa da Prefeitura, então a gente fez questão de destacar. Falta ainda Caçador, que também está fazendo isso. Então, o Estado está construindo 15 Centros de Inovação. Na verdade, a gente está construindo 11. Dois já estão prontos e a gente está construindo nove, por enquanto. Os outros quatro, foi decidido que o Estado não fazia sentido a gente fazer obra física. Então, não fazia mais sentido. Acho que essa ideia foi importante até para disseminar no Estado todo a questão da inovação e ser um veículo, um catalisador da inovação. Mas Joinville, Florianópolis, Crisul e Rio do Sul, onde não havia sido iniciada a construção de Centros de Inovação, a gente decidiu por não fazê-los, porque em Joinville já tem o agro da iniciativa privada, aqui em Florianópolis a gente já tem a CATE, não faz sentido a gente criar um outro Centro de Inovação aqui, com tudo que a gente tem aqui. Em Crisul vai ser adaptado um prédio da Unesc, assim como em Rio do Sul, um prédio da Universidade da Unidave. Então, a gente conseguiu fazer uma economia de aproximadamente 35 milhões e agora a gente quer investir isso em ecossistema, em ações de inovação. Aqui uma demonstração de como o nosso Estado está posicionado. Isso aqui é um índice de densidade per capita. Então, nós não temos o maior número de startups, obviamente que São Paulo tem o número maior de startups, mas por habitante nós temos sim e estamos muito na frente. Estamos muito na frente. Das 11 primeiras cidades, ali, 7 são catarinenses. Então, a gente hoje, Santa Catarina é um Estado que respira inovação, que já entendeu o valor disso. Florianópolis aqui, a gente tem um belo exemplo, talvez uma das unicas cidades onde a receita do ISS superou a de IPTU e representa hoje 34% da receita de ISS. O turismo hoje representa 12%, 13%. Então, tem nos ajudado muito esse exemplo de Florianópolis a convencer as pessoas, especialmente o Poder Público Municipal, de que vale muito a pena investir em inovação. É óbvio que a gente volta naquele assunto de novo. Todo mundo, o que acontece muito lá na nossa diretoria é chegar alguns prefeitos e... Ah, eu quero ter uma renovação na minha cidade. A gente fala lá, né? Primeira coisa que você tem que ver é o teu ecossistema. Como é que ele está lá funcionando lá, as três ou quatro L's, depende, né? A literatura se refere, mas pelo menos as três L's tem que estar funcionando, né? Governo, academia, iniciativa privada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer lá é reunir a turma lá e discutir esse assunto, colocar isso na pauta. E no momento que entender que é interessante, o governo está aqui para dar todo o apoio, né? Esse é o nosso sonho, né? A gente quer... Florianópolis já é reconhecida como um cluster de inovação, o maior cluster de inovação da América Latina, né? Então, isso internacionalmente, o nosso secretário teve recentemente na Inglaterra, nos Estados Unidos, e todos conhecem Florianópolis, o pessoal que está ligado à inovação. Mas a gente não quer que seja só Florianópolis, a gente quer que seja Santa Catarina. Então, o nosso sonho é que nós sejamos reconhecidos como o estado mais inovador. A nossa iniciativa é inédita de construção desses centros de inovação, né? A gente recebe comitivas do Brasil inteiro, todo mundo vem aqui conhecer, o Ministério da Ciência e Tecnologia acompanha a gente de perto, porque quer replicar essa ideia de Santa Catarina para o restante do Brasil. E eu tenho certeza que, e pelos indicadores que a gente vai acompanhando, a gente vê que isso vai dar certo. O centro de inovação, que eu acho que é importante, o principal papel é ele funcionar como um hub de inovação. Então, o que a gente quer, existe um metamodelo a ser seguido, a gente quer qualificar os centros de inovação, quer ter uma métrica para medi-los, para saber aonde dentro desse metamodelo eles estão cumprindo suas funções. E desta forma, a gente transferir recursos do estado para fomentar a inovação. Mas não precisa ser tudo dentro do centro de inovação, ele é para ser regional. Então, por exemplo, o centro de inovação de Chapecó, existe uma iniciativa de inovação ali em Pinhalzinho, em 40 quilômetros, eles poderem se fazer uma das funções do centro de inovação e acessar recursos. O que a gente quer é proporcionar que todas as cidades sejam beneficiadas por ele. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler do projeto que a gente está fazendo. Eu fui convidado para falar em um fórum regional de cidades inteligentes e fui lá na nossa secretaria e perguntei, olha, o que nós temos aqui de cidades inteligentes? Esse assunto não está na pauta do governo até então. Então, nunca se falou, não tem nada constituído, planejado dentro, em nenhuma secretaria, sobre cidades inteligentes. Isso foi em junho, nos chamou bastante atenção, então a gente está criando agora um laboratório de governo para cidades inteligentes. Então, a gente vai apresentar um projeto, acho que agora no início de outubro, a gente vai fazer a apresentação oficial dele. Então, aqui eu estou dando um spoiler para os senhores, se quiserem. Estamos conversando com vários atores, e fico à disposição para quem quiser contribuir e colaborar. A gente vai fazer um grupo de estudo, tem um plano de trabalho já bem definido. A gente está validando. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia também criou uma câmera de estudos para cidades inteligentes. E parece que aquelas coisas vão dando certo. A gente tem uma mestranda lá na nossa secretaria que trata desse assunto. Temos um doutorando também, tratando na área de estudos inteligentes ali na UFSC, os dois. E conversando com o Ministério da Ciência e Tecnologia, essa câmera começou a funcionar agora em junho, então o pessoal quer vir aqui, tem uma entidade, eu não sei os detalhes, porque semana que vem eu vou ao Brasil e é para conversar com o Ministério. Mas eles querem... Me parece que também é a primeira iniciativa a nível de Estado para tratar desse assunto, porque eles estavam procurando, inclusive, algum Estado para ser parceiro no desenvolvimento desse trabalho. E acabou que a gente fez esse contato e vamos fazer uma parceria com eles lá. Então, o que a gente entende é isso, por enquanto, que a gente precisa para cidades inteligentes governança e gestão pública inteligente. E o governo também precisa ser inteligente. Então, para isso, a gente tem que inovar também nas ferramentas de trabalho do Estado. Então, a tecnologia, eu tenho certeza que ela vai encurtar muito esse caminho e vai nos proporcionar que a gente consiga fazer isso. Então, logo, logo, vocês vão ver algumas novidades que o governo... Claro que o governo eletrônico também já foi um grande avanço, mas, logo, logo, vocês vão saber algumas notícias aí do Estado que a gente vai estar tomando algumas atitudes, algumas ações que vão demonstrar bastante o quanto o governo está se preocupando com essa questão de inovação do governo, da porta para dentro. E, naturalmente, que tecnologia é o ponto forte de tudo isso e é nisso que a gente está investindo internamente bastante. Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês que inovação, para a gente, é uma política de desenvolvimento econômico, talvez a principal política de desenvolvimento econômico, porque todo o desenvolvimento econômico vai passar pela inovação. E se a gente estiver bem aplicado, se a gente estiver bem desenvolvido na área da inovação e tiver isso como uma política de desenvolvimento econômico, eu tenho certeza que a gente vai estar preparado para dar o suporte necessário para isso acontecer. Essa é a gestão, o nosso compromisso dessa gestão, a geração de emprego dentro de desenvolvimento rapidamente. Não posso deixar de falar também um pouco do governador, do governo, um governador moderno, que preza pela isonomia, pela transparência, pelo governo técnico. Eu tenho certeza que esse governo vai fazer muitas entregas, eu acho que eu não me veria em outra gestão que não fosse essa. Todo mundo muito comprometido, então eu estou lá dentro, nunca participei, eu não tenho filiação partidária, não tenho pretensão política nenhuma. Estou lá para ajudar. Eu estudei em escola pública, estudei na UFSC, tive a oportunidade, o privilégio de ser aluno do professor Lenino em uma cadeira de gestão estratégica. E estou lá também como cidadão, tentando dar um pouco da minha contribuição e tentando ajudar. Nós precisamos de um país melhor, de um Estado melhor, e alguém tem que tentar fazer isso. Então, quando foi me dada a oportunidade, foi me feito o convite, eu não era para eu... Como eu falei para vocês, não estava no radar, eu nunca pensei nisso, mas eu também me senti na obrigação de dar a minha contribuição. Então, enquanto eu entender que eu estou contribuindo, eu vou estar lá. Depois, se eu achar que não estou contribuindo mais, eu vou embora. Mas eu acho que isso é muito importante. O governo trata a transparência, a isonomia, de uma forma transversal, todas as secretárias conversam. Então, o que a gente sabia, até pelo modelo político que existe no Brasil, em Santa Catarina era diferente, a ocupação de várias secretárias por partidos, por cargos, e aquilo ali era uma coisa que não funcionava muito bem, não tinha uma sinergia muito boa, porque muitas vezes o interesse não era o interesse do Estado, era o interesse do partido, de A ou B. E isso a gente tem um sentido que está diferente. Óbvio que a política passa pelo governo, mas eu acho que está em uma proporção mais adequada agora. E, para finalizar, só para dizer para vocês, eu sempre gosto de terminar as apresentações assim, dizendo que eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, de ser catarinense, de estar vivendo esse momento, de estar contribuindo com esse governo, e espero fazer sempre o meu melhor. Muito obrigado e fico à disposição dos senhores. Obrigado. Perguntas para o Yuri? Yuri. Primeiro, agradecer pela bela exposição. Eu acho que foi, digamos assim, complemento a tudo que nós já tivemos de manhã e agora no início da tarde, com os amigos espanhóis, que também fizeram uma boa apresentação sobre inovação na área de turismo. com a professora também que nos falou sobre estándares do PI e, de fato, a questão cultural também é extremamente relevante dentro dessa visão da sustentabilidade. Eu tive a oportunidade, Yuri, de conversar com o secretário Amante a respeito do Sapiens Parque. E, de pronto, eu disse para ele, ele me perguntou qual era a minha visão do Sapiens Parque, já que eu tinha sido um dos, digamos assim, dos jurássicos, dos tempos pretéritos, quando a gente concebeu o Sapiens Parque. O que é que eu achava do momento do Sapiens Parque? Eu disse, olha, o Sapiens Parque é o modelo do século XX, ele está fora, digamos assim, ele é extemporâneo, ele é um distrito industrial na era do conhecimento, então ele está no lugar errado, na hora errada, ele perdeu o timing. E, efetivamente, para que o Sapiens Parque venha se constituir num negócio e num empreendimento realmente sustentável, tem que mudar o modelo, e o modelo hoje é de cidades inteligentes, as pessoas têm que morar, trabalhar e viver e se investir no mesmo lugar. Quer dizer, se não mudar o plano diretor do Sapiens Parque, ele não vai se viabilizar, porque a empresa de tecnologia não investe, digamos, em bens patrimoniais. em uma visita que nós fizemos em 2008, praticamente todos os parques, digamos, relevantes da Europa, nós identificamos duas coisas, a primeira de sucesso, a segunda de fracasso. A de sucesso, só vai para frente, os parques científicos e tecnológicos, só foram para frente, aqueles que tinham por trás um fundo imobiliário que sustentavam o desenvolvimento do parque. E os outros, que eram bonitinhos, que eram, digamos assim, até, eu diria assim, a gente achava legalzinho, mas eu até utilizei, eu cunhei o nome, utilizando a expressão japonesa, ele era um bonsai. Ele ficava bonitinho, pequenininho, mas não crescia, porque, de fato, na ideia acadêmica de eu ter um parque protegido, fechado, não aberto à sociedade, e isso já passou à própria universidade, ela própria tem que entender, ou ela interage fortemente com a sociedade, como a gente está fazendo com essa disciplina de cheios, ou daqui a pouco, a sociedade vai ver que a universidade também perdeu a sua razão de ser, porque o século XX, ele exigiu diploma, o século XXI vai exigir competência, não adianta eu ter diploma se não tiver competência, então, se a universidade também não se aperceber deste fato, daqui a pouco ela vai ser literalmente, digamos, varrida, né, porque a população vai dizer o seguinte, cara, custa um bilhão e quinhentos milhões de reais a Universidade Federal de Santa Catarina, aí tem aqueles mais afoitos, não, mas 97% é para pagar salário, justamente, eu estou pagando 97% é um bilhão e quinhentos milhões para pagar salário, e é isso que vocês estão me entregando, desempregados, futuro desempregado, não, não vamos exigir mais, então, a pergunta que eu te faria, se a secretaria já definiu o novo modelo do Sapés Parque, porque eu vou falar daqui a pouco, e eu vou falar de uma coisa que se chama a rota da inovação, que começa no novo terminal do aeroporto, e espero que a gente termine no Sapés Parque, mas se não mudar o modelo, nós vamos mudar essa rota, não vai para lá. Ótimo, professor, olha, eu quero dizer que eu estava lá junto com a gente conversou com o senhor, e a gente concorda com esse raciocínio, eu, inclusive, faço parte do conselho do Sapés, que vai tomar essa decisão logo à frente, então, estão sendo feitos vários estudos, mas a ideia é essa, eu vi até uma notícia dos dias que saíram privatizar, etc., o governo não tem competência para gerir um empreendimento imobiliário daquele tamanho, daquela importância, numa região tão, e com um conceito tão importante, então, eu concordo, o plano diretor tem que ser alterado, precisa contemplar a área residencial dentro do Sapés Parque, precisa, a criação do fundo está sendo organizada com o BRDE, então, o BRDE já está participando desse processo, e eu tenho certeza que o caminho vai ser esse, porque eu não vejo da mesma forma que o senhor falou, eu concordo exatamente com o que o senhor disse, e esse entendimento também é dentro do governo, então, o governo não é o papel do governo gerenciar uma área de fazer exploração imobiliária, a função do governo é outra, e também concordo com relação ao governo, não é só as universidades que vão terminar se continuar assim, o próprio governo, porque hoje o que a gente percebe dentro do governo é o seguinte, ele serve para alimentar ele mesmo, então, eu acho que um dia vai acontecer de a população dizer, mas para que vocês existem, só para pagar salário? Então, não adianta nada, e o nível de serviço muito ruim, as entregas muito ruins, então, se o governo, enfim, todas as entidades públicas não repensarem o seu modelo, porque a impressão que eu tenho de quem chegou de fora e que nunca trabalhou no governo é o seguinte, foi feito para não dar certo, o modelo foi criado para não dar certo, a impressão que a gente tem é essa, porque nada pode, tudo é assim, tudo não sabe, então, claro que precisa ter organização, precisa ter transparência, precisa ter leis, mas não pode ser desse jeito, então, a gente tem que, daí eu falo como cidadão, a gente tem que fazer um esforço para, mudar fortemente esse modelo de gestão, concordo também com as relações das universidades, hoje a molecada sai, se souber programar, tem 800, uns falam em 2000, outros falam em 800, tem vaga de emprego sobrando, então, qual o interesse que um jovem hoje vai ter de fazer uma universidade, de ter um diploma para ser um desempregado lá na frente? então, as universidades também tem um grande desafio de repensar o seu modelo para criar competências, exatamente isso, então, eu concordo plenamente e acho que a gente vai ter um encaminhamento para o Sapiens muito em breve, assim, nesse sentido, né, e, e é uma área muito nova, meu Deus, é uma área, eu acho que é uma área gigante na ilha, uma área plana, uma área perfeitamente explorável, então, acho que vai ser esse o caminho. Mais alguma pergunta? Para o Yuri? Muito bem. Yuri, muito obrigado. Bom, professor, só para finalizar, então, só dizer que a gente na Secretaria de Desenvolvimento de Economia está à disposição, o que vocês precisarem com relação a esse projeto a gente fica 100% aberto, temos interesse, queremos ajudar, no que for possível, o que for competência nossa, nós estamos 100% a favor também da ocupação racional e planejada dessa área. Maravilha, muito obrigado. Obrigado.